Música Para ter uma alimentação saudável, não basta apenas conhecer os alimentos, mas também os termos presentes nos rótulos. Diet indica que eles não contêm sacarose, o açúcar proveniente da cana de açúcar. Esses produtos são geralmente destinados aos diabéticos. Contudo, os nutricionistas recomendam alguns cuidados no momento do seu consumo. Esse alimento diet não tem sacarose, mas tem que tomar muito cuidado, inclusive os diabéticos, para a composição desse produto. Não é porque é diet que é saudável. Na verdade, muitas vezes, para melhorar a palatibilidade do alimento, que retira-se o açúcar e acrescenta-se, por exemplo, aditivos alimentares, como vários adoçantes que não fazem bem para a sua saúde, como gorduras hidrogenadas. Então, os produtos diet, para o emagrecimento, eles não são legais. E para a saúde também não. Raras exceções, o diabético pode usar um alimento diet, mas não é necessário também. Em muitas situações, a troca de produtos se faz necessária devido a doenças, intolerâncias e restrições alimentares. Mas é preciso atenção. Produtos light são aqueles que têm 25% a menos de algum componente e não necessariamente são os mais saudáveis. Toda vez que você vê light, você pergunta, é light em quê? Então, ele pode ser light em sódio, light em açúcar, light em gordura. Significa que o produto tem 25% a menos de um componente. É isso que você está querendo levar para casa? Então, você compra o light. Agora, não é porque tem light que é mais saudável. Ele só tem 25% a menos de um nutriente, de algum alimento ali. As substituições inteligentes são um desafio para os consumidores. No entanto, manter o padrão nutricional com as escolhas corretas pode proporcionar maior qualidade de vida. Você vai conseguir colocar na sua mesa, no seu armário, para a sua família, para os seus filhos, produtos com valor nutricional, com vitaminas, minerais, produtos bons realmente. E não só bonitos ou que estão na moda, né? Porque aí são os riscos aí grandes. Obrigado. Obrigado. Obrigado.